Armas online, você já pode atacar a nave. Capitão, temos uma nave não identificada oferecendo ajuda. Nave abatida. É. Quem quer que seja, obrigada. Mais naves! Aquelas naves de transporte estão deixando robôs de guerra em toda a cidade. Eu não vou deixar. Nave Black derrubada. Ele abateu outra nave. Seja quem estiver bancando o herói aí em cima, essa é a nossa área. Não é por nada, Capitão, mas aqui a... Outra nave derrubada. Parece que só faltam três naves. É, mais uma derrubada. Só mais duas naves. Legal, estamos com tudo. Só mais uma nave. Essa era a última delas. Valeu, pessoal. Vocês derrubaram todas as naves de transporte, mas ainda falta aquela nave de guerra. Hum, a armadura dos robôs de guerra é feita de liga de rara e dano. Se a gente lançar um robô de guerra contra a nave com bastante velocidade, acho que ele furaria o casco. Que legal. E como faremos isso? Seu pacote de armas inclui um Super Ima. Vou reprogramar o software para isolar a armadura dos robôs de guerra. E, ah, pronto. Agora você pode pegar robôs de guerra com o Super Ima. Tá bem, vamos tentar. Super Ima ativado. Deve haver alguns... Super Ima ativado. Deve haver alguns robôs de guerra por aqui. Agora você pode pegar eles e levar até a nave de guerra. Lançar robôs de guerra. Gol. Minha nossa, isso foi incrível. Muito bem, Ratchet. Na mosca. Vamos de novo. Vamos. Segue eles. Agora vamos mandar eles de volta para o lugar de onde saíram. Acionar. Agora. Estamos em perigo aqui. Continue lutando, patrulheiros. Ah, isso não é bom. Podemos consertar nossa nave com a nanotecnologia largada pelos discos voadores dos Plarks. Solta! Solta! Beleza Não sei o que tá fazendo, mas tá funcionando Impressionante Mas minha persistência derrotará esses robôs de guerra Eventualmente Nave consertada Nave consertada Vamos Robôs de guerra rebocados Agora vamos pra nave de guerra Se prepara Soltar Isso Essa doeu Acho que a nave de guerra sofreu danos graves Isso É só acertar mais uma vez Robôs de guerra conectados Travando o alvo Lançar robôs de guerra Nave de guerra batida Conseguimos Boa Seja lá quem for Todos os sistemas funcionando Mas nós temos que voltar para a sala dos heróis Aí Ratchet Aonde você foi? A gente devia começar o treinamento daqui a pouco Desculpa Brax O Clank e eu tivemos um... Problema com a nave Parece que ainda tem uns Blargs pela cidade Não detectamos eles durante a varredura do perímetro Brax É melhor conferir a sala dos heróis E se certificar de que eles não conseguiram entrar Entendido Enquanto isso Tem um amigo não muito longe de você Que pode ajudá-lo Ele se chama Al Eu ia esperar até depois do treinamento Para apresentar vocês dois Mas agora é uma boa hora Encontre ele e peça para atualizar o Clank Se disser que é para os patrulheiros Sai de graça É assim que se passa Desculpa Precisa de mais parafusos Tenho que comprar cartas holográficas para as crianças Sim, acho que vou bater a meta do mês Aquele lá é o cara dos hologramas É, a gente conhece ele Aquele longa Pelo presidente 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 Pelo presidente